Olá, moçada! Boa tarde, é tudo jóia? Bom dia, boa noite, boa madrugada, independente da hora que você está assistindo a sua aula. Tudo bem? Como eu falei para vocês, né, deu uma complicada na minha gravação de aula essa semana, porque eu tive problemas com a internet. Hoje de manhã que a CTBC veio resolver algar, tá? Então, deu uma complicada, mas vamos lá. Vamos lá para a nossa aula, finalmente. Nós vamos ver hoje o comportamento do consumidor. Vocês sabiam que a gente se comporta de uma certa maneira na hora de fazer compra e que esse comportamento pode ser mapeado e utilizado? Vocês sabiam que um certo grupo de pessoas tem um certo tipo de comportamento de compra, que a gente consegue prever esse comportamento do grupo e fazer propagandas direcionadas para o grupo, porque esse grupo tem uma característica especial de compra? Pois é, é isso que nós vamos ver na nossa aula de hoje, né? Vamos começar, vamos para a apresentação. Como vocês já sabem, né? Eu vou lá para o cantinho e vocês vão me ver. Pronto! Vamos lá? Então, vamos lá. Mercados, consumidores e comportamento de compra do consumidor. Primeiro, vamos entender o que é o comportamento de compra. Comportamento de compra do consumidor refere-se ao comportamento dos consumidores finais. Nós vamos ver que a nossa próxima matéria é o comportamento de compra dos consumidores intermediários. Essa de hoje, a aula de hoje é consumidores finais, tá bom? Indivíduos e famílias que compram bens e serviços para consumo pessoal. Como eu falei para vocês, todo mundo quando vai fazer um consumo, todo mundo quando vai consumir um produto, quando vai comprar um produto, ele acaba que por estar dentro de uma sociedade, sendo influenciado por essa sociedade, sendo influenciado por grupos sociais, por grupos de opinião, ele acaba tendo um comportamento muito parecido com o do grupo. Vou dar um exemplo para vocês. A galera da agropecuária, eles não usam bota? Lá é legal usar bota, todo mundo gosta da bota. O que é isso? Comportamento do grupo. O grupo segue um determinado comportamento. E nós temos isso também. Os caras que praticam algum tipo de esporte. Ele vai comprar material esportivo que a maioria da galera usa? Ou ele vai procurar o material esportivo para ficar igual à galera que usa? Entendeu? Então tem muito isso no comportamento. E o comportamento do consumidor é isso. É o que faz ele seguir esse grupo. O que faz ele ir atrás desse grupo, principalmente na hora do consumo. Tá bom? Então, todas as consumidores finais, juntos, constituem o mercado consumidor. Que você já deve ter visto com o Luciano. É o mercado demandante. É a demanda, como eu falei, lá na nossa primeira aula. A principal pergunta para os profissionais de marketing é como os consumidores responderiam aos inúmeros esforços de marketing que a empresa poderia utilizar? Aqui está a grande pergunta que deve ser respondida lá no final das nossas aulas. Entendeu? Como que os consumidores... Para isso, eu quero que vocês façam um pequeno texto. Eu vou colocar aqui no drive a pergunta. E eu quero que vocês façam um pequeno texto me falando o que vocês acham. Pensa comigo. Nós vamos ver mais para frente. Nós não vimos ainda. Nós estamos preparando a base para entrar com essas ferramentas lá no fundo. Produto, preço, promoção, ponto de venda. PDV. Imagina os quatro. Como que a empresa pode trabalhar esses quatro... As quatro estratégias. Produto, preço, ponto de venda e promoção. E ser o melhor esforço possível para alcançar os clientes. O único jeito que tem, a única ideia que tem, a única maneira que tem, é conhecendo como que o cliente compra. É conhecendo o estilo do cliente. É conhecendo o tipo do cliente. Eu vou tentar, durante a aula, passar algumas coisas, tá? Mas, isso aí é só para vocês começarem a pensar como que é que funciona. Eu vou tentar passar alguns vídeos. Se der certo, bem. Se não der certo, deixa que eu vou tentar passar na live. Beleza? Então, vamos lá. Como que é o modelo de comportamento do consumidor? Como eu falei para vocês, existe o marketing. Está aqui. O marketing e os outros estímulos. Esse marketing e os outros estímulos. Acessam algo que é chamado de caixa preta do consumidor. Eu vou até destacar aqui. Porque isso vai ser muito importante para nós. Tá? Isso aqui vai ser importantíssimo para nós. E depois daqui, entra a resposta do computador. O que é a caixa preta do consumidor? Você sabe o que isso passa na minha cabeça? Por exemplo, agora, vocês estão me vendo, vocês estão assistindo minha aula. Qualquer horário que seja. E é bom que seja em horário muito assim, para vocês terem a ideia. Vocês sabem o que eu estou fazendo nesse momento? Vocês têm ideia se nesse momento que vocês estão assistindo minha aula, eu estou pesquisando algo para comprar? E se eu estiver pesquisando algo para comprar? Vocês têm ideia de quais são minhas necessidades? O que eu preciso? O que eu quero comprar? Não tem. E é isso que acontece na cabeça do consumidor. E é assim que as empresas veem. Aqui dentro é uma caixa preta. Eu não sei o que tem aqui dentro. Eu não faço ideia do que tem aqui dentro. O que eu sei? E isso está legalzinho. Isso está beleza. Ele vai comprar. Aí entra aquilo que eu falei para vocês. Se eu não tenho ideia de como funciona isso aqui. Se eu não tenho ideia de como funciona essa questão aqui. Essa caixa preta. O que eu faço? Eu mapeio o comportamento do grupo, da pessoa. E faço uma propaganda. E faço uma mensagem. E faço uma peça publicitária. que seja parecida com o que o grupo pensa. Porque se o grupo pensa X. Ele também deve pensar próximo a X. Se não for X exatamente. Vou dar um exemplo meu. Se eu sair para comprar um relógio. Relógio. O que a pessoa vai? Olha, eu estou falando de uma coisa que aparentemente não tem nada a ver. Relógio. Beleza? Se a empresa vai me fazer propaganda. Vamos imaginar aí uma empresa. Qualquer empresa de relógio. Uma Tecnos. Uma Champion. Qualquer dessas empresas de relógio. Vai me fazer oferta de um relógio. Ela vai me oferecer qualquer relógio? Claro que não. Não. Porque no mínimo, pelo meu estilo de vida e pelo meu comportamento em grupo, eu tenho um tipo de relógio que é melhor do que o outro. Eu estou falando só relógio. Se ela conhecer quem sou eu, ela pode me entregar um produto muito mais parecido do que o que eu vou querer. Porque senão ela vai me entregar um, dois, três, cinco, dez, quinze produtos. Eu vou olhar para um, dois, três, cinco, dez, quinze produtos e não vou me interessar por nenhum. Por quê? Porque nenhum deles atende a minha expectativa. Então vamos lá. Eu só vou oferecer um relógio para ele. Corredor de rua, né? É. Então no mínimo, ele vai querer um relógio que tenha... Deixa eu ver se eu aciono aqui para vocês verem. Só porque eu quero não vai acionar agora. Eu tinha outro aqui que não parava, acionava o tempo todo. Eu vou para a próxima câmera, vocês devem estar vendo aí. Eu vou até parar de compartilhar para ver aqui. Está vendo aqui? Atrás do meu relógio tem esse negocinho aqui. É que ele não está com acesso, tá? Mas para que ele serve? Para medir batimento cardíaco. Para alguém que corre, isso aqui é importantíssimo. Mas muito mais que isso, muito mais que a corrida. Sabe qual que é a importância disso aqui? Com isso aqui, você controla um monte de funções da pessoa. Hoje em dia, tem um relógio que controla até a sua pressão sanguínea através desse sistema. Então, para quem tem um estilo de vida como eu tenho, é importante ter isso. Eu tenho esse tipo de relógio há quatro anos que eu uso. Dessas pulseiras inteligentes que controlam o dia a dia. E não sou daquelas que tem por ter, não, porque é bonitinho, não. Eu vou lá, vejo a qualidade do meu sono, vejo que eu preciso mudar. Quantas calorias, quantos passos eu dei. Marco o trajeto de corrida. Então, é importante ter uma segunda coisa. Ter um GPS. Esse meu relógio tem um GPS. E é baseado nesse GPS que marca o percurso. Em qualquer coisa que vocês quiserem, eu mostro para vocês uma foto do percurso marcado na nossa live. Então, tem toda uma gama de coisas que a empresa pode supor ao me oferecer um produto. Então, ela não precisa conhecer o que está aqui dentro da caixa preta. Isso aqui, como eu falei, é uma caixa preta. Isso aqui está lá dentro um monte de coisa que a empresa não faz ideia. Como que a empresa vai conhecer a mente de todos os seus clientes? Ela não sabe. Mas o que ela faz? Fácil. Ela vai e pelo comportamento do grupo, ela tenta atingir essa caixa preta. Pelo comportamento do grupo, ela tenta prever como que eu vou me comportar, como que eu vou comprar, o que que eu posso comprar, o que que eu não vou comprar com certeza, qual a probabilidade de eu comprar produto X, Y ou Z. Ela pode me oferecer o produto básico que ela tem, o produto top que ela tem, e me mostrar as diferenças para tentar me convencer a levar o top. Então, a empresa tem um monte de estratagemas que ela pode usar a seu favor para que ela consiga ganhar o cliente, para que ela consiga ganhar as pessoas. Mas, para frente, a gente continua daqui a pouco. Valeu, galera. Até daqui a pouco.